Minha pergunta está dentro do mundo da mente. Não sei se eu sou estranho, mas acho que a maioria das pessoas é assim. Nós gastamos muita energia e nossa vida pensando no sexo oposto, na sexualidade e em todas essas coisas. Eu gostaria de ouvir algo a respeito disso. Nada de estranho nisso. Simplesmente, sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Não é você. Trata-se apenas de um comportamento compulsivo, não é? Quando você era criança, não importava que órgãos reprodutivos um homem ou uma mulher tinham, isso não importava para você. No momento em que os hormônios começaram a atuar dentro de você, agora você não consegue pensar em mais nada além disso. Toda a sua inteligência tem sido completamente sequestrada pelos seus hormônios. E você verá, depois de uma certa idade, quando esses hormônios, quando a atuação dos hormônios diminuir, novamente isso não importa. E você vai olhar para trás e não vai acreditar que foi você quem fez tudo aquilo. O corpo só conhece uma coisa. Sobrevivência e procriação. Ele não conhece mais nada, não é? Seu corpo conhece algo mais? Portanto, se você seguir pelo caminho do corpo, algum prazer poderá chegar a você. Não é que não vá. Nada de errado com o corpo. Ele é apenas limitado, só isso. Nada de errado em ser limitado. Mas não é o supremo, só isso. É um crime ser limitado? Não é um crime. Nada de errado com isso. Mas você sempre viverá uma vida incompleta, apenas isso. Não importa o que você tem, quanto você tem, você ainda estará vivendo uma vida incompleta. Agora você está pensando sobre o sexo oposto o tempo todo. Digamos que amanhã eu lhe concedo uma dádiva. Todas as mulheres do mundo estão atrás de você. Você verá que ainda viverá uma vida incompleta. Sim? Você ainda viverá uma vida incompleta? Então, definitivamente, não vai te levar além do bar. Isso fará você... Talvez um pouco de agradável prazer, um pouco de dor. Acontecerão. Absolutamente nada de errado com isso. Não estou tentando fazer disso algo sujo, fazer disso algo mais. Não, está tudo bem, perfeitamente bem. Mas você viverá no âmbito do corpo. Se você vive no âmbito do corpo, o corpo só conhece sobrevivência e procriação. Ele não conhece mais nada. E o corpo, a cada momento da sua vida, não importa para onde você pensa que está indo, você pensa que subiu a montanha, que desceu a montanha, o corpo não sabe de tudo isso. O corpo está caminhando direto para o túmulo, a cada momento, para nenhum outro lugar. Você pensa que está indo para muitos lugares. Você pensa, eu vim para a Índia, eu voltarei para o Líbano, eu subi a montanha, eu desci a montanha. Nada disso. A cada passo, o corpo está caminhando direto para o túmulo, para nenhum outro lugar além do túmulo. Portanto, nesse momento, porque você é jovem, por causa da atuação dos hormônios, você esqueceu disso. Lentamente, com o passar do tempo, vai ficar mais, vai ficar cada vez mais evidente que ele está caminhando em direção ao túmulo. Se tudo o que você conhece é apenas o corpo, e de qualquer maneira você vai perdê-lo, o medo simplesmente se torna um modo de viver. Recentemente, você sabe, sobre eu não sei, provavelmente você não viu as notícias, quatro ou cinco dias atrás, George Best morreu. Vocês conhecem George Best? Ouviram falar dele? Ele foi um dos maiores jogadores de futebol. Ele morreu? Ele morreu antes do Holiness Program? Ah, ok. Me desculpe. Ele morreu pouco antes do Holiness Program. Eu estava recentemente vendo um pouco das manchetes sobre ele. Esse cara, o nome dele é Best. Ele era um ótimo jogador de futebol. Um jogador muito natural, ok? E ele fez de tudo para viver sua vida. A maneira como descreviam era toda estrela de cinema, sabe, toda estrela popular de cinema, ou uma modelo, ou uma outra coisa, eles disseram. Uma outra pessoa. Uma não-celebridade. Ele as tinha em seus braços em algum momento ou outro. Às vezes ele tinha todas as três nos braços. Mas, quando completou 35 anos, ele era um homem tão arruinado e infeliz. Um homem tão arruinado, infeliz, frustrado e, aos 56 ou 57 anos, ele morreu. A morte não é o problema, mas a maneira como você vive é o problema, não é? Ele viveu uma vida terrível. Ele tinha tudo por causa do caminho do corpo. Se você tentar tornar ilimitado, o limitado, você sofrerá. Não há outro caminho. Os caminhos do corpo são muito limitados. Se você tentar fazê-lo abranger tudo, você sofrerá como nunca. Então, não faça ele abranger tudo. Você está sendo um pouco de emoção, um pouco de mente, um pouco de sociedade, e tenta administrar isso de alguma maneira. Mas não importa o que você faz. Se você for sincero com sua vida, você verá que ainda está vivendo uma vida incompleta, não é? Então, nada de errado com o corpo. Nada de errado com os caminhos do corpo. Ele é apenas muito limitado. Ele só pode desempenhar esse papel em sua vida. Se você tentar estendê-lo para toda a sua vida, você sofrerá. Por quê? Você está tentando criar uma farsa. A verdade da vida é o corpo tem que desempenhar apenas o papel dele em sua vida. Agora você está tentando estendê-lo para tudo, definitivamente você trará sofrimento para si mesmo. O sofrimento virá em um milhão de maneiras diferentes. As pessoas que pensam que são perfeitas, mas que nada vai acontecer com elas. Tais pessoas você verá depois de algum tempo o que acontecerá com elas. A vida tem seu jeito de curvar, quebrar, amassar e triturar você em um milhão de maneiras diferentes. Ela fará isso com você da forma mais inesperada. Sim. Você já viu isso acontecendo com as pessoas ao seu redor? Então, nada de errado com seus hormônios. Mas é compulsivo. Quando você vive uma vida compulsiva, você vive a vida de um escravo, não é? Sim. Você quer ser um escravo? Algo dentro de você nunca quer ser um escravo, não é? Existe algo dentro de você que não pode ser um escravo. Se você é escravo de algo ou alguém, tanto faz. Mas uma vez que você é um escravo, sem saber, lentamente, você se tornará um rosto triste. Quando você era uma criança, você era assim, porque não havia muita escravidão. Lentamente, à medida que diferentes tipos de compulsões assumem o controle, sem saber por quê, tudo está indo bem em sua vida. Seu negócio está indo bem, sua família é boa, você tem bons relacionamentos, está ganhando dinheiro, tudo. Mas lentamente, seu rosto está se tornando cada vez mais triste. Você está cometendo atos de desespero para ser feliz. À medida que as pessoas ficam mais ricas e mais velhas, você verá que elas começam a fazer coisas cada vez mais desesperadas para serem felizes, não é? Você não viu as coisas que eles fazem no planeta? Esqueça sobre ir para a Lua. Então, mais desespero vem porque você está tentando fazer de um pequeno aspecto da sua vida, tudo. Isso não vai funcionar. E hoje, especialmente, a cultura está se tornando assim, especialmente nas culturas ocidentais, onde tudo é em função do corpo. O sofrimento é incalculável. Por favor, veja, elas estão sofrendo sem motivo. Tudo está bem. Fisicamente, tudo está bem. Você não pode pensar em mais conforto físico. Tudo está bem arranjado. Saúde, seguro, carros, todo mundo tem tudo para fazer. Mas as pessoas estão sofrendo imensamente. onde quase a cada segundo, um terço das pessoas tomam algum tipo de medicamento apenas para manter o equilíbrio mental. Isso não é alegria. Sim. Onde você tem que tomar um comprimido todos os dias para permanecer saudável. Isso não é alegria, não é? Definitivamente, você está prestes a entrar em colapso todos os dias porque você fez de um pequeno aspecto da sua vida a totalidade da sua vida. Isso é tudo. A vida está apenas cobrando seu preço, nada mais. Portanto, não vá por esse caminho. Cada coisa tem que desempenhar um papel específico em sua vida. Só isso. Se você tentar fazer disso o todo, não irá funcionar.